E o agronegócio é o tema de hoje dos Cenas do Brasil, que vai ao ar logo mais aqui na NBR. O agronegócio brasileiro é um dos setores que mais se destaca na economia do país. E a safra recorde de grãos deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. O agronegócio brasileiro está em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na TV NBR.